O artista plástico Carlos Cuba apresenta uma exposição de 30 pinturas com temas orientais, incluindo o quadro Kasato Marum, em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. A abertura é hoje às 8h30 da noite, no Teatro Calil Haddad, em Maringá. A exposição vai até o dia 23 deste mês. Informações na Secretaria da Cultura, pelo telefone 3901 1823.